E fala galera, tamo aqui no Realismo, trio de Alberto, eu sou o macho e as duas são fêmeas aqui ó, tamo aqui com o Yuri Batata, que é o canal dele, tem mais de 200 inscritos, deixo na descrição, e o Joanzinho Legal, não sei se ele tem canal, eu vou ver depois. Tá, eu li o perfil dele cara, agora acho que eu não quebro regras não, tô zoando, mas tomara, tá, tem um acro, eita, tem um acro, sim, eu quero um, eu quero um, comer. Uh, mano, agora é por aqui cara. É, tem daco. É, tem daco. É, tem daco. É, tem daco. Se eles subirem na árvore, eu vi, isso era um aviso ontem, ele não pode atacar não. Aumentos entre ali, aí, aumentos. Vamos se aproveitar, vamos se alimentar, né. Por que? Meu Deus, cara, eu fiz uma coisa errada. Lá vem isso mesmo. O que a gente fez, cara? Ah, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Ah, meu Deus. Bora aí. Vamos embora. Vou ver onde tem aqui Meu Deus, cara Eu leio o perfil, fala nada Leio as regras Ontem eu li três vezes Não apareceu nada disso Véio, eu fui muito burro Mas não apareceu, isso não é regras Tá, agora eu já sei as regras Bora, caçar um Vai, caçar um Eu sei mais do que foi Então não sei Podemos comer No tour, podemos comer Caraca, eu ainda estou com fome Vamos esperar um pouquinho Eu vou dormir Meu Deus, olha como eu dormi Eu vou dormir na floresta Eu sou o único macho aqui Vem Vou dormir aqui Calma aí Eu estou meio que ficando suado Eu vou ver se ele denuncia aqui Vou ver denúncias aqui Eu estou meio que ficando suado Eu estou meio que ficando suado Eu vou dormir Eu estou meio que ficando suado 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 Também Não sei que essa Tira Não dá Não dá Você Não Não dá Não dá Não dá Eu Não dá Não dá Eu Vai, não dá pra mim. Caraca, vou morrer de fome Ali, carne Tá bom, os tiras nos salvaram Eita, vamos, vamos fora, fora, fora Tá bom, só quebrei uma regra nesse vídeo Pelo menos é melhor do que três, né? Que foi o último vídeo Que foi do Heira, velho Que foi aquele que eu ajudei o Alberto Matar o Lintronax Esse eu também não sabia, velho Mas agora eu sei Agora eu sei as regras, velho Eu vou ler de novo Três vezes Ontem eu li três vezes Não apareceu nada Agora eu sei, né? Que não pode caçar Outro gino Quando tem uma outra carcaça Então tá Sim, concordo Opa, tem ratos Mas eu não tô com muita fome Então eu vou caçar não Outro Alberto? Que eu entendi lá no perfil do Alberto Que pode ter duas fêmeas E um macho, cara Então Olha a câmera azul Ah, agora eu vou todo o mal Tá Hum Tão com fome? Tão com fome? Ainda não Também não Um pouquinho Eu também Mas, cara Eu acho que eu vou quebrar Mais uma regra Se eu tiver com um pouquinho Nossa, o ratos ali, velho Que susto Que susto Estou mágico É, eu tô assim, ó É o reizinho Do Discord Do servidor Do servidor Eu deixo na descrição Também Vou aproveitar Eu vou dormir Dentro Nice Porque não dá, ó Eu ia tá Se der Quem peça Tô vendo Verdade Tá, galera Bora dar uma Caçada Agora eu tô Agora eu tô com fome Tá, vamos dar uma Caçada Bora dar uma Caçada Olha o acro Ainda tá ali, mano Nossa Dois albertos O acro Se eu não me engano É o notur Notur Fera Ei, cadê ele, velho? Ah, não Verdade Ah, não Ah, não 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 Ah, não Não Sim Eu li no perfil Mas eu pensei que era Territorial Que falou ali No perfil Do Alberto Também, né Mas beleza Tá bom Tá bom Eu vou ver aqui no meu celular Se pode Quatro Alberto Perfil Do Alberto Aqui, ó Perfils Carnilhos Alberto Sabe, não Esse daqui é o Intronax Alberto Sabe, ó Máximo em um grupo Quatro Um macho Mas falou Quatro Em um macho E dois Fêmeas Eu não entendi Tá ali Eu sei lá Eu não tenho que esperar amanhecer Vou dormir até A noite Pode quatro Mas Não Entendi Ah, hashtag Porra, caçar Porra, caçar Eita Uh, meu deus Cara Que susto Ah, agora tem cinco Albertos Era pra ter três No meu pack Agora tem quatro Que falou Que o quatro É o máximo Também não entendi Ali Mas se é isso mesmo Cara Tem quatro Não dava Não Isso daqui É já quatro Não sei Se a gente funciona Tá Esse daqui São Esse daqui Não Não, não Bora ser Eita Foz Não Queijo 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso, mano? É um robô. Tá, não posso permitir mais de quatro. Então, aquele não era do nosso pack, velho. Então, foi isso, galera. Se gostaram, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.